o canal hoje eu vou estar mostrando pra vocês como achar o seu número do PIS PASEP ou do NIT pelo site da Dataprev você coloca lá no Google CNIS vai aparecer o site da Dataprev aí você vai bem em inscrição e você vai ter que informar o seu nome do filiado, nome da mãe, porque todo mundo já tem o número do PIS só que quando você não sabe você pode estar usando o seu número do CPF e algum desses outros documentos por exemplo aqui, eu vou colocar aqui, eu já tenho Valério, nome da mãe, CPF data de nascimento, você vai colocar e você vai escolher um desses documentos, o número do seu CNH, passaporte, certidão, identidade eu como já sei de cor o meu número do CPF, da identidade, eu vou colocar aqui o número da minha identidade você vai pôr aqui embaixo esses textos de imagem, né, de confirmação e vai apertar em continuar logo ali no meio acertar aqui a data de nascimento que eu coloquei errado 2.900 aí fica complicado e aí você coloca novamente aqui os números de texto, porque senão não vai coincidir isso que eu estou fazendo pelo meu Android, meus computadores é mais prático e logo aqui vai estar o número do seu NIT, aí você entra lá na caixa, cadastra uma senha e você já vai conseguir e com isso descobriu já o seu NIT obrigado, espero que tenham curtido essa videoaula, foi mais para ajudar um jeito de você descobrir o seu PIS, o número do seu NIT usando sócios documentos pelo site do Dataprev é só colocar no Google, ou no Mozilla, ou no Internet Explorer dependendo do seu navegador CNIS vai aparecer esse www Dataprev cadastro e tal chegou nessa parte Dataprev CNIS, internet tal que vai cair lá um abraço e até a próxima videoaula Tchau Tchau Tchau